Estamos de volta com o programa da comunidade, eu sei que tá aí do outro lado, pegada no almoço. Presta atenção então nessa super dica que eu tenho pra dar pra você. Minhoto é a marca líder de vinagre, tem sabores pra agradar a todos os gostos. O segredinho minhoto de hoje é pra deixar o arroz soltinho e branquinho. Adicione uma colher de sopa de minhoto na água do arroz e cozinhe normalmente. O arroz fica branquinho e soltinho como nunca. Diga não ao arroz unidos, venceremos! E para adicionar mais uma camada de sabor, é só usar o vinagre minhoto de maçã. Ele é feito com vinho de maçã de verdade e deixa o sabor suave e inesquecível. Tempere com carinho, tempere com minhoto. 12 horas e 32 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos aos destaques agora. O que vem aí pela frente, diretor? Eu fiquei pensando no meu arroz que sempre é unidos, venceremos, a partir de hoje não será mais. Diz aí! Arrastão dos jovens? Que arrastão é esse? 12 horas e 32 minutos, você que tem do outro lado, a gente vai trazer pra você agora mais um detalhe aqui, mais um destaque de polícia sobre o cumprimento de mandados de prisão preventiva em nome de Anderson Gomes Vieira, envolvido em arrastões na Zona Norte e Centro-Sul da capital no dia 31 de janeiro deste ano. Na ocasião, um jovem de 19 anos também foi preso e dois menores apreendidos. Quem traz os detalhes pra gente é o Bruno Fonseca. Bruno, é contigo! Pois é, Márcia, Anderson Vieira, de 22 anos, foi preso na tarde de ontem no São José, na Zona Leste de Manaus. Ele era envolvido em uma série de assaltos que já aconteceu aqui na cidade. Mas quem vai explicar melhor pra gente é o delegado Henrique Brasil. Delegado, seja bem-vindo ao TV em Tempo. Como é que foi que vocês chegaram até ao Anderson? Bom, o Anderson, ele já vinha sendo investigado, né, por conta do envolvimento dele no roubo que ocorreu no dia 31 de janeiro, né, no Aleixo, no bairro do Aleixo. E esse roubo, eles estavam praticando, junto com uma quadrilha, roubos em série, né. Então, eles roubaram a primeira vítima e foi acionada a polícia civil quando nós iniciamos uma perseguição e chegamos, conseguimos deter três dos quatro elementos. O Anderson foi o único que conseguiu se evadir do local. Conseguiu fugir lagrante, exatamente. Ele conseguiu fugir, né, e aproveitou e foi se apresentar ao regime semiaberto, porque ele é egresso do regime semiaberto. Então, lá ele utilizou esse álibi, né, para que pudesse ficar, tentar excluir a participação dele no crime. Entretanto, todas as outras três pessoas que foram presas em flagrante confirmaram a participação do Anderson, sendo ele, inclusive, o mentor intelectual do roubo. Tereia sido ele que tinha dado a ideia de realizar roubos. E aí, a gente analisando a vida pregressa dele, a gente já identificou também outros roubos, outros furtos. Então, não é a primeira vez que ele está cometendo esse tipo de crime, né. Então, ele vai responder pelo roubo, né, por associação criminosa, né, pelo fato de ter se juntado quatro pessoas para cometer crimes. Menores também. E corrupção de menores, né, então são os três crimes que ele vai responder, né, além de responder pelo outro roubo, que seria do carro que eles estavam utilizando no dia que estavam cometendo esses crimes em série, esses roubos em série. Agora, delegado, ele também é ex-militar, né, e cometia furtos, roubos também nessa época, né? Exatamente. A gente identificou que ele foi militar das Forças Armadas e ainda no quartel realizou um roubo, um furto, na verdade, um furto de material de superiores dele dentro do quartel, né, que ele também já responde por esse crime e está em julgamento pela Auditoria Militar. Tá certo. Então, muito obrigado pelas suas informações, Vida. Nada, dispõe. A gente quer aproveitar a oportunidade, né, e divulgar o disco de denúncia lá da delegacia do 23º DIP, que é o 99962-2428, né, nesse telefone a gente tem um WhatsApp, recebe ligação e aí quem puder colaborar com o trabalho da polícia, principalmente na elucidação de roubos, furtos, né, e tráfico de drogas, a gente está à disposição, recebe essas informações e pode ter certeza que vamos investigar e vamos correr atrás para realizar essas prisões. Esse trabalho teve também o apoio da Seccional Centro-Sul. Exato. A Seccional Centro-Sul, ela sempre é uma parceira nossa, né, nosso superior, né, que dá apoio logístico, dá apoio de pessoal, né, e nas investigações ela foi importante para que a gente pudesse chegar na autoria e na prisão do Anderson. Muito obrigado mais uma vez, aí a polícia colocou atrás das grades Anderson Gomes Vieira, de 22 anos, esse já está fora de combate, eu volto com você, Márcia. Obrigada, Bruno, Bruno fez uma piada até porque ele era militar, o cara roubou dentro do quartel, o que é isso, né, quando a pessoa tem a intenção de fazer o mal, a pessoa faz até empregado, estava trabalhando, empregado e ainda fez a coisa ruim aí. E parece, é mesmo, é? E o que ele fazia nadando na piscina do cachorro, gente? Ah, ele ficava de castigo, ficava de castigo, né, o pessoal já sabia que ele era errado. 12 horas e 37 minutos, nós trouxemos para você que está aí do outro lado aí no início do programa, no meio do programa, a questão dos acidentes do fim de semana e de hoje de manhã, e teve muitas mortes, infelizmente. O que vai trazer os destaques para a gente, principalmente do acidente que aconteceu na Ponta Negra, do executivo que caiu lá na Avenida das Flores, é a Priscila Mello, agora aqui na tela. Priscila. É isso mesmo, o acidente foi na Avenida Coronel Teixeira por volta das 7h30 da manhã. Uma carreta colidiu com uma moto e o motociclista acabou morrendo aqui no local. O caminhão passou por cima da cabeça da vítima, o trânsito ficou lento e foi preciso do auxílio dos agentes do Manaus Trans. Além desse, um outro acidente na Avenida Torquato Tapajós, também com uma carreta e uma motocicleta, deixou uma mulher de 66 anos ferida. Segundo o Manaus Trans, quando a carreta estava entrando na Avenida Torquato Tapajós, ela foi atingida na lateral pela moto. A mulher que foi ferida era passageira da motocicleta e foi levada desacordada para o Hospital Platão Araújo, na zona leste da capital. Já o condutor da moto sofreu escoriações, mas não precisou de atendimento hospitalar. Por causa do acidente, o trânsito no local também ficou parado por quase uma hora. E ainda na manhã de hoje, aconteceu um outro acidente na Avenida das Flores. O motorista de um micro-ônibus perdeu o controle depois de tentar fazer o veículo pegar no tranco. Ele estava sozinho no micro-ônibus e teve as duas pernas quebradas com fraturas expostas. Volto com você no estúdio. Agora, obrigada, Priscila Melo. Teve as duas pernas quebradas. Vai ficar um bom tempo aí, um monte de ferro para tentar juntar essas pernas e botar no lugar, viu? 12, olha só a situação. Estava tentando fazer o carro pegar. Perdeu o controle do veículo. Está vendo o que é você andar com um veículo que está com defeito, está com problema? Olha só a desgraceira que deu, como diz aí a pessoa lá de São Tantanho, de sala do interior. Uma onda e agora o caboclo está com as duas pernas quebradas. Graças a Deus que está vivo para contar a história. E o carro se perdeu, foi todo, em vez de quebrar. E esse outro aí foi a senhora que acabou sendo atropelada e ficou aí no meio do caminhão. Foi jogada no meio da carreta. Foi jogada aí no meio da carreta. Olha só que situação. Está aí a moto, está aí a moto que ela estava e ela foi jogada no meio da carreta. Que falta de cuidado também, que falta de atenção também. Trânsito é ter atenção. Teve atenção, não fez barbeiragem, o trânsito é seguro. O problema é quando se faz barbeiragem e não presta atenção. São 12 horas e 39 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vem cá comigo que a gente tem agora premiado agora. Posso chamar a vinhetinha, diretor da tempo? Chamar a vinhetinha, que está quase fechando já, né? Agora premiado no ar. A gente vai lá para Santa Itelvina, onde você que está do outro lado que vai atender, a gente não vai dizer alô, vai dizer reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Atenção, alô. Cai. Dá tempo de fazer outra ligação, rapidinho? Não, vai ficar para amanhã a nossa reverso 92, o seu jeito reverso de ser. 12 horas e 40 minutos, a gente vai encerrando mais essa edição do programa da comunidade. Não? O que tem aí, diretor? Ainda tem coisa para chamar? Olha, Alê, Alê vai brigar com a gente, hein? Diz aí para mim. O assalto lá da Caixa Econômica? Olha só, gente. Você está vendo aí que a gente trouxe para você que está aí do outro lado as informações lá do assalto da Caixa Econômica Federal. E a gente é stand-up e é diretor. Diz para mim o que é. Vamos ver como é que foi aí todo esse desenrolar. A gente passou o programa todo chamando. Vamos ver como é que se deu tudo isso e os carros que foram encontrados. Solta para mim aqui. Segundo as vítimas, mais de cinco homens invadiram a agência bancária. A ação dos criminosos durou cerca de cinco minutos. Estava faltando uma senha para mim ser atendido. Quando o assaltante chegou e começou a brigar com o guarda. O guarda brigando com ele, eu fui até próximo ao guarda. Quando eu cheguei próximo, o outro chegou com a submetralhadora e teve um tiro. Quando teve o tiro, todo mundo se desesperou e a gente viu que era um assalto. Segundo uma vítima que estava dentro da agência no momento do assalto, mas que não quis gravar a entrevista, três dos homens estavam vestidos de gari. Eles entraram no banco, mandaram os clientes deitarem no chão, agrediram o segurança e ainda levaram as armas que estavam com ele. Segundo a polícia militar, uma mulher foi baleada nos pés. Silvio estava com a filha dele. Quando ele viu que era um assalto, correu para o depósito da agência. Eu tirei, mas já estava lá dentro. Estava atracado lá dentro. Correram lá para dentro? Vem lá para trás. Queimam dentro do depósito lá atrás. Algumas pessoas que estavam no depósito com Silvio foram liberadas pela polícia só depois que tudo ficou mais tranquilo. Os homens não levaram nenhum pertence dos clientes, mas conseguiram levar uma quantia em dinheiro. O valor não foi divulgado. No início da tarde, a polícia localizou dois veículos que foram utilizados pelos criminosos. Em um dos carros, ainda havia marcas de sangue de um dos assaltantes que foi atingido no braço. Os policiais militares informaram que o vigilante da agência bancária também foi ferido. A proprietária do veículo onde a perícia criminal encontrou marcas de sangue diz que dois infratores a abordaram quando ela saía da casa da mãe, no Nova Cidade, Zona Norte. A dona de casa estava no carro com o filho de apenas três anos de idade e não reagiu. No momento, eu ainda cheguei a tirar a chave da ignição, mas foi pelo impulso, não foi porque eu queria reagir. E aí ele disse, entrega, senão eu atiro. E eu entreguei a chave e saí com o meu filho e falei, não deu nenhuma palavra a ele. Somente saí com o meu filho e o que eu queria mais era livrar o meu filho. A minha preocupação era com a criança que estava no banco traseiro. Os assaltantes levaram 600 reais do carro de Ana, mas deixaram os documentos. A proprietária do outro veículo não quis gravar entrevista, mas disse que estava com a filha de oito anos quando foi abordada também por dois infratores. Os assaltantes levaram 150 reais do carro dela. Por volta das três da tarde, a polícia escoltou as vítimas até as suas casas. Olha a marca de pneu na hora que eles entraram ali, né? Olha só que confusão isso aí, gente. Mas enfim, a polícia tem as imagens do circuito interno, não tenho dúvida que vai chegar a autoria desses criminosos. 12 horas e 43 minutos a gente encerra o programa da comunidade, mas amanhã tem mais. Tchau, até amanhã.